Se você quer fazer o seu time de vendas, dobrar a produtividade, triplicar a conversão e aumentar o ticket médio, esse vídeo é pra você. Tenho certeza que depois de assistir, os seus vendedores vão pra outro patamar. Vender por telefone pode ser desafiador, mas com as técnicas certas, as ligações virão vendas fechadas. E eu vou te ensinar 5 técnicas poderosas que, quando aplicada, aumenta instantaneamente a conversão do seu time de vendas ao abordar o desfrio. Importante, se você tem uma equipe de vendas, já pega esse link e compartilha com o teu time, porque eles precisam aplicar isso. E se eu fosse você, eu pediria um resumo de tudo que foi falado nesse vídeo. E outra, se inscreve no canal e marca no sininho pra ser notificado, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber de primeira mão. Quando a gente fala sobre vender pelo telefone, existem dois desafios. O primeiro desafio da venda por telefone é a falta de comunicação visual, que limita a tua capacidade de persuasão e conexão. A pessoa só está te ouvindo, ela não está te vendo. Então você precisa se esforçar um pouco mais para se conectar. Segundo, existe uma vantagem muito clara de usar a técnica certa. Uma técnica bem aplicada pode quebrar as barreiras e aumentar a sua chance de conversão. Técnica número 1. Rapport. O que é espelhamento? Consiste em você reproduzir o tom de voz, o ritmo de fala e as palavras que o seu cliente mais utiliza. O Rapport nada mais é do que o mecanismo que você usa para passar uma mensagem inconsciente para o teu cliente de que vocês dois são parecidos. Dessa forma, é como se você criasse uma conexão psicológica, que automaticamente transmite mais confiança para o seu cliente. E por que que funciona? As pessoas confiam em quem são semelhantes a elas. Você confia muito mais numa pessoa que tem um comportamento parecido com o seu, do que uma pessoa que é completamente diferente. E quando a gente fala de usar o espelhamento, você cria uma sincronia que reduz a resistência e facilita o diálogo. Eu já gravei um vídeo inteiro, especificamente só sobre Rapport. É uma verdadeira aula. Eu deveria vender esse vídeo, mas eu vou deixar um link para você ir lá e conferir quando acabar essa aula. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Quando acabar esse vídeo, você pode ir lá assistir. E detalhe, aplica porque você vai ver o seu nível de jogo mudar. E como é que você aplica o Rapport? Primeiro, ajuste o tom da sua voz ao tom que o seu cliente utiliza. Ajuste o ritmo de fala ao mesmo ritmo do cliente. Se o seu cliente fala rápido, reproduz a mesma velocidade. Se ele fala pausadamente, faça o mesmo. Utilize as palavras e as mesmas expressões que o seu cliente usa. Assim você cria ainda mais identificação com ele. Se o cliente estiver calmo, explicando a sua necessidade, responda no mesmo ritmo. Olha, evita interromper. E reinterromper é uma das coisas que mais irrita as pessoas. Se você quer ser um vendedor carismático, que conecta, que passa confiança, espere o seu cliente parar de falar. Use um negocinho chamado escutativa, prestando muita atenção e demonstrando confiança e ao mesmo tempo interesse naquilo que o seu cliente está compartilhando contigo. Haja com naturalidade e esteja sempre aberto para fazer uma boa negociação. Segunda técnica, ARPA. Reconhecer, responder e pivotar. Primeiro de tudo, tem que entender que você precisa reconhecer as objeções do seu cliente. Quando o cliente levanta uma objeção do tipo, está caro? Reconheça essa preocupação de forma genuína. Mostre empatia e compreensão para que ele se sinta ouvido e respeitado. Segundo, responda com argumentos claros. Explica que o produto oferece um valor e resolve um problema que ele enfrenta. Mantenha uma postura calma e focada, sem tentar rebater ou ficar agressivo. O que você não pode fazer quando o cliente chegar para você e falar que está caro? Você não pode ficar com raiva, você não pode achar que é pessoal e nem tampouco falar que você vai pedir um descontinho para o seu gerente. Assim, você já perdeu a venda. No lugar disso, você vai pivotar a conversa. Após responder, faça uma pergunta para redirecionar a conversa. Como você acha que essa solução pode ajudar a sua empresa? Isso evita um confronto e conduz a discussão de volta para os benefícios da sua oferta. Por exemplo, entendo que você acha o preço alto agora. Muitos clientes também sentiam isso no início. Mas, como você vê, esse produto ajuda a sua empresa a longo prazo. Técnica 3. Faça mais perguntas. Por que fazer perguntas é essencial? Perguntas ajudam o cliente a refletir sobre a sua própria necessidade e perceber o valor da solução que você oferece. Quanto mais o cliente fala, mais insights você tem para ajustar na sua oferta. Tipos de perguntas estratégicas. O que aconteceria se você não resolvesse esse problema agora? Como você imagina a sua rotina com essa solução implantada? Você vai guiar o cliente para a solução. Ao invés de apenas falar sobre o produto, use perguntas para levar o cliente a enxergar como ele precisa da sua solução. Por exemplo, se você pudesse resolver esse problema com o nosso produto, como isso impactaria os seus resultados nos próximos meses. Técnica 4. Seja um ouvinte ativo. Qual é a importância de ouvir mais do que falar? Estudos mostram que os vendedores de sucesso falam menos e ouvem mais. Quando você ouve, você demonstra interesse e compreensão, criando uma relação de confiança com o seu cliente. E como é que você faz para ouvir ativamente? Faça perguntas abertas, deixando o cliente falar. Use o que ele diz para personalizar a sua abordagem e mostrar que você está efetivamente prestando atenção. Preferencialmente, faça uma pergunta usando parte da resposta que o cliente te deu. Use frases como Entendo o que você está dizendo ou Isso faz muito sentido. Seguindo de uma resposta relevante. Então, você mencionou que tem dificuldade em gerar leads. Poderia me contar mais sobre como os desafios que você tem enfrentado nesse processo? Agora aquilo. Uma forma muito importante de você escalar a eficiência do seu time comercial é usar tecnologias que dão mais produtividade e automatizam o tarefa. Por exemplo, a SEG Smart Web Plus é um software completo para automatizar o seu WhatsApp. Você consegue criar um Kanban, você consegue disparar mensagens automáticas, você consegue criar mensagens rápidas, tornando os seus vendedores ainda mais produtivos. Quando você combina essas técnicas com um software como o SEG Smart Web Plus, você alavanca o seu resultado. E detalhe, eu deixei uma condição especial. 30 dias gratuitos com o link fixado no primeiro comentário. Vai lá, cria a tua conta, faz o teu time utilizar, consolida todos os WhatsApps dentro de um único software e você vai ver o seu resultado escalando. Técnica 5. Use uma linguagem presumida. O que é linguagem presumida, Thiago? Trata-se de guiar o cliente de forma a decisão de compra ser forçada em sim ou não. Você presume que ele já está inclinado a comprar, facilitando a decisão. Por exemplo, quando começamos o projeto, posso agendar a primeira entrega para a semana que vem? Com a implantação dessa solução, a equipe de venda já pode começar o treinamento na próxima segunda, certo? O que você fez? Você presumiu que a decisão já foi tomada. Você está fazendo ele avançar ainda mais no compromisso, já colocando ele numa posição onde você não pergunta se ele quer comprar ou não. Você já está agendando o início da primeira entrega. E o cliente se sente mais à vontade, sem a pressão de tomar uma decisão grande imediatamente. Ele segue o fluxo da conversa, o que reduz a resistência. Depois que você assinar o contrato, posso enviar a documentação de implementação ainda hoje, pode ser? Outras técnicas essenciais para você fechar vendas. Primeiro, obtenha pequenos sims ao longo da sua conversa. Na real, só tem três sims que você precisa para fechar uma venda. Aqui eu estou usando um gatilho mental chamado compromisso e coerência. O cliente compra quando ele se compromete com três sims. É uma prioridade para você resolver o problema? A minha solução resolve o problema que você está passando? E por último, você concorda que nós temos o melhor custo-benefício? O que você tem que fazer? Conquiste mínimos compromissos do cliente com perguntas que incentivam respostas afirmativas. Cada sim, você vai aproximando o cliente da decisão final. Agora é importante, você tem que remover o medo do cliente de se comprometer. Muitos clientes hesitam por medo de tomar uma decisão errada. Use depoimento, garantias, provas sociais para fazer com que se torne mais leve essa tomada de decisão. Se não der certo, você pode cancelar em 30 dias sem compromisso. Outra técnica importante, faça follow-up estratégico. Se a venda não fechar na primeira ligação, agende o follow-up, reforçando os benefícios e oferecendo novas informações. Um follow-up bem feito pode ser o detalhe que falta para fechar aquele negócio que você está lutando há muito tempo. Detalhe, se você quer ser um gestor mais eficiente, quer treinar o seu time de vendas, quer estruturar a sua operação para ir para o próximo nível, a gente gravou um curso focado em gestores comerciais e donos de negócios que querem ter uma equipe de alta performance. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Garanta sua vaga agora, aproveita que ele é gratuito. Eu deveria estar cobrando, porque é uma aula completa do que você faz para ter um time de vendas de alta performance. Deixa a sua curtida, assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo foi relevante. Clica no sininho, assim você não perde nenhum conteúdo e vamos embora para o topo.